Música Presidente da República recomenda para o governo atubando importação cerveja. Presidente da República, José Ramos Horta, recomenda para o governo atubando importação cerveja. Presidente da República, José Ramos Horta, recomenda para o governo atubando importação cerveja. Presidente da República, José Ramos Horta, recomenda para o governo atubando importação cerveja. Presidente da República é caro de Thebes, álcool áhard de Thebes, o selo é imposto. O selo é imposto não é normal, a loja, é a raiz selo. Quando o álcool á estar Tebes, quando tem álcool em á Давate, o imposto não é ás-lio. E o contrário vale, álcool não é as liu, imposto é barato. Há uma mensagem para a recomendação para o governo, mas que não é bando, importação, cerveja, álcool, nível álcool que é estándar, saúde pública, estándar internacional. Portanto, ajuda, protegemos, marca ainda que cria emprego a Timor-Leste. Horta afirma que o governo Tenkibuka protege investimento Iharaylaran, também investimento Ciracelo Cnebehatama Cerveja, que cria emprego para Timor-Leste. Bem-vindos Ximenes, Adérito Ximenes, GMN.